E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom né gente, no vídeo de hoje eu irei falar coisas que eu nunca usaria no Bloxburg parte 2 E se você usa algumas dessas coisas, como eu disse no primeiro vídeo, não tem problema Cada um tem o seu gosto, são coisas que eu particularmente não usaria Mas se você usa, não tem problema nenhum, tá? Cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu jeitinho de ser, né pessoal? Então não tem problema Inclusive pessoal, fiz essa casa aqui ó pessoal, maravilhosa Se você quiser fazer essa casa aí, o Speed Build vai estar disponível aqui no canal Tá? Pra vocês fazerem e tudo mais Então, caso você queira fazer essa casa aqui, o Speed Build tá disponível aqui pra vocês E antes de começar esse vídeo, é super importante que você aí se inscreva aqui no canal E deixar aquele like pra ajudar a gente, hein? Chega de enrolação, né pessoal? E bora que bora pro vídeo E vamos vir pra cá, né pessoal? Começando pelas cercas, tá pessoal? Primeiramente temos essa cerca aqui, que eu particularmente nunca usaria Porque essa cerca é mais cerca de fazenda Mais pra pessoas que gostam de fazer fazenda e afins E eu não sou do tipo de pessoa que constrói esse tipo de coisa Então é por esse motivo que eu não usaria Eu não acho a cerca feia Eu só não usaria porque não faz o meu estilo Eu não tenho o hábito de fazer fazenda e tudo mais Tem essa grade aqui pessoal, que eu particularmente não gosto dela, tá? É muito difícil pra uma construção que essa grade combina, tá? Eu não curto muito essa grade, não acho ela muito interessante Ela é bonita, mas eu acho muito difícil Alguém fazer uma construção que essa grade combine com a construção Então é por esse motivo que eu não gosto dessa grade, tá pessoal? Vindo pra cá nós temos essa cerca de milho Que eu particularmente, pessoal, acho ela horrorosa, tá? Pelo único motivo que esse meio aqui, pessoal, tá bem mal feito Olha, tá meio que pixelado Não acho que o Coeptos poderia ter feito mais bonitinha Tipo como ele fez aqui nas bordinhas Ele poderia ter feito tudo desse jeito aqui Por exemplo, esse milho aqui da ponta, tá bonito Mas esse aqui do meio não tá muito interessante Então se você é uma pessoa que gosta de fazer fazenda Gosta de fazer milharal e afins Eu recomendo que vocês utilizem o próprio milho mesmo A planta do milho que fica mais bonitinho, tá? Mas caso você não tenha muito dinheiro Eu até entendo utilizar esse milho aqui Porque realmente ele é mais baratinho Mas eu particularmente acho bem feinho E não gosto E gente, essa cerca aqui Ai gente, essa daqui não tem como defender Horrorosa Todas as construções que eu vejo com essa cerca aqui Não é bonito, tá pessoal? A única construção que eu acho que essa cerca combina É pra quem gosta de fazer prisão Base militar, esse tipo de coisa Fora isso Todas as construções que eu vejo Já vi gente que faz casa e cerca com essa cerca aqui E fica ridículo Eu prefiro até que você cerque com essa daqui Porque essa aqui pelo menos Não é bonita, mas também combina mais Essa daqui Toda construção que eu vejo com essa cerca não fica legal As únicas cercas que eu vejo que combina São base militar, prisão, essas coisas De resto, não combina nada, tá pessoal? Vindo pra cá nós temos essa espreguiçadeira Que eu acho horrorosa Acho horrorosa tanto no jogo quanto na vida real A gente acha muito feio, tá? Não gosto Tem outras espreguiçadeiras no jogo Que são tipo mil vezes mais bonitas que essa Essa não faz o meu estilo Eu não gosto Inclusive é a primeira vez que eu compro Essa espreguiçadeira aqui na minha vida No Bloxburg Acho muito feia Acho horrorosa Essa cama aqui, pessoal Não tanto quanto polêmica, né? As meninas gostam muito de utilizar Esse tipo de cama aqui no jogo Mas pessoal Eu não gosto dessa cama Por um único motivo Ela me lembra muito Aquelas camas de filme de terror Vou pôr uma imagem aí pra vocês Que tem umas coisas Sim, pessoal Essa cama me dá um pouquinho de medo, tá? Não gosto muito dessa cama Porque ela me lembra muito Do filme de terror e tudo mais Mas se você usa Tá tudo bem, tá? Dependendo do estilo Da construção que você faz Ela nem fica parecendo cama de terror Mas quando eu vejo essa cama Gente, a primeira coisa que me lembra É aquelas camas de filme de terror Todo filme de terror Tem aquelas casas véias Que tem uma cama dessa Mas se você usa Tá tudo bem, tá? Dependendo do estilozinho Da construção que você faz Ela nem fica parecendo cama de terror Mas ela sempre me passa Essa vibe de terror Essa cama aqui, pessoal Eu não acho ela feia Mas eu vou dizer pra vocês O porquê que eu não uso, tá? Porque essa cama Ela já vem com uma mesinha de cabeceira Dos dois lados E já vem com uma cabeceira E quem me conhece Sabe que eu gosto De criar minhas mesinhas e tudo mais Então, pessoal Em vez de colocar uma cama Com cama de cabeceira pronta Eu prefiro fazer uma mesinha Colocar uma mesinha Pôr uma iluminação Colocar umas decorações em cima Eu não gosto muito dessas camas Que tem a decoração já pronta Eu gosto de fazer mais Do meu jeitinho A mesinha de cabeceira Em vez de pôr a cabeceira Da cama mesmo Eu gosto de colocar Umas colunas atrás Com alguns quadros, né? Então é por isso Que eu não uso essa cama Eu não acho ela feia, tá? Mas eu não uso Por esses motivos Eu prefiro mil vezes Colocar a minha mesa E a minha cabeceira Criar do meu jeitinho Do que utilizar tudo pronto Tá, pessoal? E é só por isso mesmo Vindo pra cá Temos esse rádio aqui Que eu só acho ele feio, pessoal Ah, eu não acho bonito Não sei se é os gráficos dele Não sei Tem alguma coisa nele Que me incomoda E eu acho feio Ridículo, horroroso Tem esses relógios, pessoal Que eu acho ridículo Só tem um único relógio No jogo Que eu acho bonito Que eu vou mostrar pra vocês Aqui agora, tá? Deixa eu ver aqui Cadê ele? Ele é um pouquinho caro, tá, pessoal? Que é esse daqui, ó Esse é o único relógio Que existe no jogo Que eu acho bonito Todos os outros relógios Eu acho horroroso, tá, pessoal? Não existe outro relógio No jogo que eu acho bonito Esse é o único relógio Que eu acho bonito Dentro do jogo E faz bastante tempo Que eu não uso relógios Nas construções Porque é algo que eu não uso Com muita frequência Mas Esse relógio aqui Eu acho tudo feio, tá, pessoal? Esse ar-condicionado aqui, pessoal Tipo assim Eu não acho ele bonito, tá? Porque ele é uma coisa antiga, né? Os gráficos deles são mais antigos Hoje em dia Existem ar-condicionados Bem mais bonitos Que o Coelho Podia lançar no jogo, né? E também porque Não faz muito sentido Ter ar-condicionado no jogo, né, pessoal? Porque não dá pra gente Sentir o vento, né? Mas enfim Se você usa, tá tudo bem Eu só não curto muito esse estilo Eu nunca usei um ar-condicionado É a primeira vez que eu compro Um ar-condicionado Porque não faz o meu estilo Não tem como sentir o ventinho Do ar-condicionado Então pra mim Não é algo que faz sentido Ter a opção de usar ar-condicionado E eu não gosto Por mim Se nem existisse esse ar-condicionado Não mudaria nada na minha vida E eu não gosto Vindo pra cá Temos esse Esse Vaso, né, pessoal? Que eu não gosto Eu gosto de todos os vasos dos jogos Menos esse Esse daqui de madeira Aí não gosto Gente, eu já tentei mudar A textura dele Já tentei fazer de outro jeito Não dá, pessoal Eu acho muito feio Sem falar que aqui embaixo Ele é muito Ele é muito curvado Eu não sei como é que o negócio Desce quando dá descarga Né, pessoal? Quem entendeu Entendeu Porque, sinceramente A gente Esse vaso aqui pra mim Não é bonito E não faz muito sentido, não Esse chuveiro aqui, pessoal Aí não tem como defender, não Essa cortina aqui Ela é muito feia Se não tivesse essa cortina Aí eu até passava um pano, pessoal Mas essa cortina aqui Ela é ridícula Horrorosa, pessoal Ela é horrenda Não gosto dessa cortina Acho ela ridícula Já tentei mudar a textura Já tentei colocar uma textura diferente E não fica bonito, pessoal Não gosto Aqui temos essa mesa Que eu acho ela ridícula Até hoje, pessoal Eu jogo Blacksburg há dois anos E eu nunca vi ninguém usando essa mesa Pra absolutamente nada, pessoal E eu nunca comprei a primeira vez Que eu compro essa mesa aqui Então, ridícula E pelo jeito Não é só eu que acho ela feia Porque eu nunca vi ninguém usando essa mesa Nesses meus dois anos de jogo Temos essa mesa aqui de televisão Tipo um rackzinho Um móvelzinho Que eu acho ridícula, pessoal Por causa desse trem preto aqui Podia ser vazio Esse trem no meio aqui Que parece que é um som embutido na mesa Não sei o que que é isso E esses livros bem bagunçados aqui Não gosto Achei feio Achei horroroso Aqui temos essa mesa Vai passar um caminhão aí Pessoal, um ônibus Sei lá o que que é Não reparem no barulho, tá? E pessoal Aqui temos essa mesa Que eu não acho ela feia Mas eu prefiro criar Minha mesinha do meu jeitinho Não gosto muito De colocar a mesa pronta Então Como é que eu acho ela feia? Eu só não uso E é sobre isso E essa mesa aqui É a mesma coisa Não acho ela feia Mas é uma coisa Que eu não uso Não faz o meu estilo Não combina com a minha vibe, tá? E agora vamos finalizar Com as escadas Pessoal Essa escada aqui É o que que acontece Eu não acho esse tipo De escada feio Mas o problema Inclusive vou até entrar No modo construção Para mostrar isso Para vocês, tá? O problema dessa escada É que quando você vai pintar ela Por exemplo Pus um vermelhozinho aqui Você pinta ela toda E isso é algo Que não fica muito interessante Tá, pessoal? A não ser que você faça Paredes, tá? Caso você coloque Essa escada E coloque por exemplo Uma parede aqui Tipo desse jeitinho Que eu fiz Pera aí Beleza Aí tudo bem, pessoal Aí eu entendo Você utilizar essa escada Mas se você é uma pessoa Que por exemplo Faz uma sala Grandana Como por exemplo Nessa casa aqui Vou até usar essa casa Como exemplo Suponha que você faz Essa sala aqui Que eu fiz na casa E põe essa escada aqui Pessoal Fica muito feio Não gosta Fica ridículo, tá, pessoal? Caso você faça Essas escadas assim Mais fechadona Aí tá tudo bem Você usar essa escada Fica legal Mas caso você É o tipo de pessoa Que faz a sala Tipo aquela Daquela casa ali E como eu posso dizer Não põe nada É Não pinta Não põe parede Não fica interessante, tá, pessoal? Então eu não gosto Dessa escada por isso E isso aqui, pessoal Não é uma coisa Que eu diria Que eu não gosto de usar É uma coisa Que eu vou até Dar um toque pra vocês Porque eu já vi Alguns inscritos Que cometem esse erro Tá, pessoal? Eu já vi muita gente Que faz casa na montanha E que utiliza Essa escada aqui, pessoal E ela não tá certa, pessoal Pelo único motivo Como vocês podem ver Ela é muito íngreme Ela é muito reta pra cima Então eu já vi várias vezes As pessoas subindo Essa rampa de carro E o carro fica bugado Aqui, ó, pessoal Nessa partezinha aqui de cima O que vocês devem fazer, pessoal? Em vez de utilizarem Essa de 250 Você vai utilizar essa Eu entendo Que essa daqui É mais cara, tá, pessoal? Mas rampa É uma coisa Que só usa duas escadas E pronto, tá, pessoal? Então tipo assim Eu acho que vale a pena Você gastar um dinheirinho A mais Com a escada, tá, pessoal? Porque é o que eu mais vejo A gente que coloca Essa rampa aqui Aí quando vai subir de carro O carro ele fica bugado Porque essa rampa Ela é muito íngreme Então acontece muito Eu já vi Não é uma vez Eu já vi muitas vezes As pessoas colocarem Essa rampa aqui E o carro simplesmente Fica bugado lá em cima Tá, pessoal? Então tipo assim Se você utiliza Essa rampa aqui Recomendo que você não utilize Porque vai acontecer Do seu carro bugar Lá em cima Pode não ter acontecido ainda Mas um dia vai acontecer, tá? Coisa que não acontece Com essa rampa aqui Se você subir de carro com ela Nunca vai acontecer Do seu carro bugar Porque eu nunca vi Já testei E não buga, tá, pessoal? Então recomendo Que caso você faça Casas na montanha Caso você faça Estacionamentos Do subterrâneo Do seu mapinha, né? Sempre utilizem Essa rampa aqui Porque não vai bugar O seu carro E com essa daqui Posso garantir pra vocês Que um dia Pode não ser hoje Pode não ser amanhã Mas um dia o seu carro Vai bugar E vai ser muito chato Porque você vai ter que sair do carro Vai ter que remover ele Aí, pessoal, vai ficar muito ruim, tá? Então sempre que você Fazer casa na montanha Utilize essa rampa aqui Porque ela É a rampa feita pra isso Essa rampa aqui, pessoal É mais pra você Fazer decoração Pra você que gosta De fazer montanha e tudo mais Aí você junta um monte dela Pra fazer textura de pedra Essa rampa aqui Que é a correta Pra você que quer fazer rampa Seja pra subir carro Seja pra fazer escada Seja pra ir Pro segundo andar da sua casa Eu não sei o que você planeja aí Mas realmente Só usem essas rampas aqui Caso você queira subir de carro Porque essa rampa aqui Vai bugar É só questão de tempo Pra bugar E não vai ficar legal Pessoal Não recomendo que vocês usem E pessoal Esse aqui é mais um dos itens Que eu nunca usaria Aqui no jogo Alguns desses itens Eu não acho feio Eu só não usaria Porque não faz o meu estilo mesmo E é sobre isso Tá, pessoal? E bom, pessoal Basicamente Esse é o vídeo Falou aí Tchau, tchau E até o próximo vídeo Falou, pessoal E se vocês querem a parte 3 Já comentem aqui embaixo E a parte 2 Eu vou deixar aqui A parte 1, no caso Eu vou deixar aqui na descrição Tá? E falou, pessoal Tchau